E aí, então, a gente vai partir para realmente começar a conquistar essas pessoas que a gente trouxe, através de tudo que eu já falei. Então, se alguém entrou agora e não viu desde o começo, precisa entender como analisar o mercado, como encontrar o seu nicho, como atrair essas pessoas, conhecendo o público, as necessidades, os problemas, como você pode ajudar, como você vai atuar, como você vai se preparar, e aí como você vai fazer esse marketing, saber de onde essa pessoa veio, e aí sim, então, a gente vai começar a conquistar. Para conquistar, é bastante importante a gente saber como é que funciona alguns passos para você ter um relacionamento bem-sucedido. Porque, na verdade, você pode ter certeza que não existe situação onde você vai adquirir um cliente que não teve empatia, que não teve um contato, né? Então, normalmente, 99% dos casos, você precisa conquistar mesmo, conquistar. Essa é a palavra certa nesse relacionamento. Esse relacionamento tem que ser bem-sucedido para você conquistar. Primeira coisa, então, vamos falar do passo a passo. São seis passos que eu acabei, vamos dizer, teorizando, colocando na teoria o que eu pratico. Então, primeira coisa para um relacionamento bem-sucedido. As pessoas precisam te conhecer. Então, as pessoas me conhecem. Já viu falar, pelo menos, do engenheiro Júnior Campos Prado? Já viu falar do engenheiro Juan, da Camille, do Moisés? Então, as pessoas precisam saber que você existe. Primeira coisa é isso. Pode até ainda não ter tido contato físico, mas já precisa saber, através de alguma forma, que você vai divulgar, através daquele planejamento que eu falei de marketing, já direcionado dentro do nicho, que você existe. Então, você fala, ah, o Júnior é aquele engenheiro que faz reforma de patrimônio histórico, que eu faço aqui na minha cidade. Então, as pessoas já sabem. O patrimônio histórico é o Júnior e o faz. Então, mesmo as pessoas não me conhecem pessoalmente, mas tem pessoas que já sabem que quem faz isso sou eu. Beleza? Então, é o primeiro passo. Me conhece? Precisa me conhecer. Mesmo que eu não conheça pessoalmente. Eu conhecer que eu falo é saber que eu existo. Ok? Vamos lá. Segundo passo. Ter afinidade. O que é esse ter afinidade? É o seguinte. Tem que ter pontos em comum. Ou seja, vamos dizer, se você percebeu que na sua cidade tem muita gente que tem cachorro em casa, e você se coloca no mercado como um engenheiro que faz residência para pessoas que têm cachorro em casa. Criou uma afinidade. Então, poxa, esse engenheiro faz para mim. Esse engenheiro faz as coisas para mim. Ele vai achar que é para... Ele vai se identificar. Vai ter afinidade. Então, isso eu falo dentro de um esquema profissional, mesmo quando não for profissional. Mesmo numa amizade. Num relacionamento bem sucedido de amizade. Então, quando existe uma afinidade, vamos dizer, você gosta de jogar futebol, o outro também gosta. Então, vai jogar isso e aquilo. Vai tendo afinidade. Vai tendo uma aproximação. Então, você está se preparando aí para um relacionamento bem sucedido. Beleza? Terceiro item é... Gosta de mim. O gostar de mim. Por quê? Porque muitas vezes, você até sabe que a pessoa faz aquilo, tem afinidade porque ele faz o que você quer, mas de repente você não vai com a cara, não gosta, não tem empatia, não tem a simpatia pela pessoa. Então, na verdade, você precisa ter essa empatia. Ou seja, você precisa fazer com que as pessoas gostem de você para que esse relacionamento seja bem sucedido. Isso é natural. Ninguém vai manter um relacionamento numa pessoa chata, que não gosta, que fala que não tem afinidade. Então, vamos lá. Vamos para o quarto passo, no caso do relacionamento bem sucedido, que é confiar em mim. Então, por exemplo, além de gostar de mim, precisa confiar. Porque você deve perceber, muitas vezes a gente tem alguns amigos mesmo, que a gente gosta até da pessoa, a pessoa é engraçada, sei lá, a pessoa é divertida, a pessoa é um colega aqui para jogar bola, futebol, ou jogar vôlei, no caso. Mas você não confia nele. Se for ter um relacionamento profissional, por exemplo, uma amizade mais próxima, de confiança, você já fala assim, opa, esse cara é legal para jogar bola, mas de repente eu não quero, ter uma aproximação de repente com a minha família, com a minha filha, com o meu filho. Então, esse é o quarto passo, precisa confiar. Então, quando você vai conquistar um cliente, ele precisa confiar em você. Ele precisa, além de gostar, você tem que ter confiança que você vai fazer aquilo que você está propondo para ele. Beleza? Vamos lá. Gosta, o quinto passo aqui, gosta do que eu faço. Isso é importantíssimo também. Por quê? Porque muitas vezes você pode até passar por conhecer a pessoa, ter afinidade, gostar da pessoa, confiar na pessoa, mas de repente o que você faz, o teu produto, o teu trabalho, não vai. Então, para por aí. Ele não é um relacionamento bem sucedido. Agora, a partir do ponto que, além de tudo isso, ele ainda gosta do que você faz, ele admira o que você faz, os projetos que você faz, as casas que estão construídas na cidade, que já, como exemplo, que você é um profissional capacitado, tudo, isso vai facilitar, então, esse relacionamento através desse quinto passo. Depois, vamos dizer, passou pelos cinco passos, então, na verdade, aí é a hora, então, que a pessoa vai comprar de mim. Então, pô, ela me conheceu, sabe o que eu faço, tem afinidade, gosta de mim, confia em mim, e gosta do que eu faço, poxa, está na hora certa de fazer o contrato e acertar. Então, pensem bem. Primeira coisa que a pessoa vai comprar, o que você vai vender é você mesmo. Então, por mais que você vai chegar no seu produto, você precisa passar por todos esses passos para ter um relacionamento bem sucedido e isso gere a compra. Então, esse comprar de mim, aí vai ocorrer com, vamos dizer, com certa tranquilidade, passando por todos esses passos. Então, o preço que você for fazer, por exemplo, quando a pessoa chega lá e acha caro, muitas vezes é porque não passou por todos esses passos aqui. Ele ainda não tem afinidade, ele ainda não gosta, não confia, então, qualquer preço pode ser caro. Agora, se ele passou por todos esses, de repente, ele compra de você porque ele vai ter afinidade. Beleza? Estão entendendo? Está tranquilo? Tá? Então, beleza aí. É bom aí vocês falarem alguma coisa para eu ter um feedback de como vocês estão sentindo essa aula e se está entendendo que, na verdade, tem todo, você assistiu passo a passo dessa aula, desde o início até o fim, você vai ver a segurança que vai te adquirir para conquistar mesmo e negociar até assinar o seu contrato. E aí Legenda Adriana Zanotto